Pessoal, vamos falar sobre os fakes do Lula, hein? Olha que coisa legal que o pessoal descobriu aqui. Essa notícia foi sugerida por Anônimo. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estava vendo esse vídeo aqui do Gustavo Geyer aqui. O canal muito bacana dele, eu recomendo. E ele estava mostrando aqui justamente a questão de como o Lula cresceu no Twitter, né? Nos últimos meses, né? Impressionante, né? Ele não teve aquele show lá no Pó de Pé e coisa e tal. E outros shows aí que ele teve também. Falou um monte de coisa. O pessoal, a viagem para a Europa. Não, deve ter dado um gás nisso daí, né? E aí ele apontou um negócio aqui curioso. Se você olhar, realmente, em novembro ele tinha 2 milhões e 800 mil seguidores. E se você for ver agora em janeiro, ele tem quase 3 milhões. 2 milhões e 987 mil seguidores. Caramba, conseguiu bastante coisa, né? É lógico, ele é uma pessoa conhecida. Não teria nada de inacreditável dele ganhar tantos seguidores assim. Só que aí o cara fez o teste aqui de entrar nas pessoas que estão seguindo ele e percebeu que a maior parte é gente que começou a fazer agora. Que entrou em janeiro de 2022. E começou... janeiro de 2022. Repara, foi anteontem, a gente está falando, né? Eu resolvi fazer o teste. Eu vim aqui no meu Twitter. Eu já estava até preenchendo que eu já fiz esse teste antes de começar a gravar, né? Aí você vem aqui. Ok, está com 2.9 milhões de seguidores. Vamos ver quem são esses seguidores, né? Primeiro tem um monte de gente que me segue, segue ele, ok? Aí você começa a ver umas pessoas aqui um pouco mais estranhas aqui, principalmente com o... que tem números na... no arroba. Olha só, Francine, um número grande. Aí você olha aqui, ok, entrou em novembro de 2021. Não é seguido por ninguém, segue 4 pessoas, inclusive o Lula. Não tem praticamente nenhuma interação, só tem aqui outras pessoas que ela também segue, né? Olha só, outro número aqui. Olha só, essa aqui entrou em janeiro de 2022. Zero seguidores. Caramba, segue duas pessoas. Quem que ela segue? O Lula e Maísa, uma atriz e apresentadora. Ok. Vamos pegar mais aqui. Repara, Maria Ed, um número. Olha, entrou em janeiro de 2022. Olha que coisa impressionante, né? E pode procurar Fernandes 76121722. Janeiro de 2022. Meu amigo, eu vou te falar, o negócio tá frenético lá nos Mave, cara. Olha só. Celso, um número. Olha, isso aqui tem mais tempo. Isso aqui juntou em dezembro de 2020. Apesar de que ele tá sendo seguido por duas pessoas e tá seguindo dez, né? Então também é meio estranho. Mas aqui é uma coisa já um pouco mais antiga. Não dá pra saber se é legítimo ou não, né? O fato é que se você olhar isso daqui, você vai ver um monte de gente assim. Aí você fala assim, poxa, mas será que isso daí é um caso particular do Lula? Ele que tá colocando esse monte de robô aí? Vamos ver o do Bolsonaro pra ver como é que é? E aqui tem muito mais seguidores, né? 7.2 milhões. E a gente pode procurar aqui. Olha só. Tem aqui uma Aline com um grande número. Mas ela até me segue. Olha só que coisa. Tem bastante interação. Tem um monte de gente. Olha. Vamos ver se tem mais pra baixo aqui gente com um númerozão aqui, ó. Ivo Barros. Olha aí, tá vendo? Tem aqui também, ó. Mas pelo menos tá seguindo mais gente. Ó. Outro aqui também. Juntou em janeiro de 2022, né? Então, ou seja, o importante de vocês notarem é que esse negócio é uma característica do Twitter mesmo. O Twitter tem um monte de contas. Ele tem robô pra tudo quanto é lado que você possa imaginar. Vamos ver se o perfil do Sérgio Moro é assim também? Olha só. Ele tem 3.3 milhões. Tá um pouquinho mais que o Lula, né? E aí, se você olhar aqui, tem um monte de gente que me segue e segue ele também. Vamos procurar os nomes. Aqui, ó. Luciana Bianchini também entrou em janeiro de 2022. Mal entrou aqui. A dica é essa. Pegar os números que tem um monte. Os caras que tem um monte. O perfil vazio. E um monte de número. Esse aqui entrou em dezembro de 2021, mas tá perto também. Qual que é a grande questão que você tira dessa história no final das contas? Esse tipo de fenômeno existe mesmo no Twitter. E é robô mesmo. Muitas vezes é robô. Pode ser a pessoa que acabou de entrar no Twitter também. Isso pode acontecer. Mas a grande maioria é robô. O pessoal cria robô no Twitter o tempo todo. A grande diferença que você vê do Bolsonaro pro Lula é isso daqui, ó. Olha só. Olha o Bolsonaro passando a virada do ano lá em São Francisco do Sul. Lógico, todos os jornais falando em aglomeração e não sei o que lá. Como se não tivesse centenas de festas de gente aglomerando por aí na virada do ano. Meu amigo, robô no Twitter tem um monte. Pesquisa eleitoral dá pra fazer número fácil, fácil. Difícil mesmo? É juntar gente na rua assim, ó. Isso que é difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.